E a gente sabe também que a Mirella é porra louca, né? Mirella... A Mirella, MC Mirella, é doidona, tava separada do Dinho Alves. Tá, estava, né? Ela beijou alguém lá? Uhum. Quem? Não, não, é, beijo, não, mas beijo eu não vi. Você viu o quê? Não, então, mas é que eu dei um vacilo. Eu tava gravando, né, story, daí eu cheguei e... Falei assim, olha que mesa poderosa, né? Coloquei na legenda, só que eu não vi que ela tava acendendo uma vela na vela. Ela tava acendendo um baseado na vela. Tava, na vela da nossa mesa, ó. Daí depois eu postei, só que eu não vi, eu não tinha visto mesmo, né? Aí só no outro dia que a galera começou a comentar, meu... Eu comecei a ver os comentários, né? Meu Instagram tava travado de tanta mensagem, no WhatsApp também. Até eu olhar, até eu acordar do rolê. Entendeu, parça? Cara, daí... Entendeu, tipo, olha. A galera começou a comentar, assim, sabe, que... Meu, ela tava acendendo um beck, eu... E você não tinha visto? Não tinha visto, eu tava normal, eu tava gravando aí, ó. Você não tinha visto? Não, pra que não? Você marcou ela? Eu, assim, as coisas, tanto que as coisas que aconteceu lá, eu acabei nem gravando, mas, assim, eu tava curtindo o rolê mesmo, não tava pra... Pra querer... Aconteceu. Dar uma de colunista lá, de choquei, né? De disseram, é... O trabalho deles, mas, assim, cara, eu não era o que eu buscava ali. Só que acabei, né, eu gravando tudo, né? Pegando o bagulho lá no ar, né? Ao vivaz. Pegando o bagulho lá no ar, né?